E aí galera do Jogador Fora! Beleza? Tranquilo na boa? Então tá bom pessoas, mais um episódio de Outlast. Vão sofrer, morrer ou correr. Alguma coisa assim, sei lá. Ai meu Deus! Ai que se me viu! Queroar na cidade do inferno! Vem se você quiser aqui. É, eu parei aqui no vídeo passado e eu não sei para onde ir até o momento. Será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que voltar, produção? Ah, ele está aqui, olha. Não tem como fazer nada para aquela direção ali. Porta enterrada, janela fechada, janela também está fechada, janela também interage. O cara está do outro lado da porta. Tem um armário para esconder. A única passagem que eu vejo seria aqui, mais plausível. Mas o cara não passa por ali. O cara não passa por aqui. O que é que eu tenho? A capela. Alguém ali vai saber onde eles levam o link. Ah, tem que ir até a capela. Eu tenho duas baterias para isso. Não tem nada aqui, mano. Nada, 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 nada. Távito! 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 Let's go. Por que você não sai por ali, velho? Vamos lá, né? Eu não abro a porta mais, não? Eu não abro a porta mais, não? Ai, abre sim. Eu não abro a porta mais, não? Eu não abro a porta mais, não? Entendi, entendi, entendi. E eu acho que eu tenho uma arma. Eu não abro a porta mais. Isso é o cão. Vai. Ai meu Deus. Nossa, o que é isso? Se eu ver a lanterna lá, eu corro. O que é isso? Não tem esse mesmo. Boa pergunta. Ah, p***. Ah, tinha uma pilha ali, ó. Adiós, pilha. E na edição, nas edições eu vejo que não é a primeira pilha que eu perco. Sacanagem. Fala que tem pilha aqui, que tem uma pilha. Rufa. Ó, tem uma porta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Fechada. E aí, jak te ensinou? Fala aí, galera. Ele está na casa! O que será será? Para o filho de um homem. Pais-se de escravar! Ah! Passa! Não se arraba! Não se arraba! Não se arraba! Onde está a cidade do diabo? Ele está na casa! O que é que está indo para cima? Eu não sei pra onde ir, velho. Eu não sei pra onde ir, não tem pra onde ir ali. Não tem pra onde ir, não tem onde se esconder. Ele está lá! Eu não sei pra onde ir, velho. Eu não sei pra onde ir. 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 Não adianta nada, eu vou morrer. 300 vezes. É o mesmo que sair dali, cara. Eu não sei. Olha só o 현ki! O que é isso? 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 Posso fazer alguma coisa? Tem um peixinho aqui. Que medo, que medo. Meu coração tá mil, na boa. Eita, você tá morto, né, pelo amor de vindo. Essas coisas não foram boas pra você, não, né? Quem é essa? Que difícil. O que é isso? Estou perdido? É difícil, cara. Onde eu tô? O que tá acontecendo? Isso aqui é igreja do cara? É isso? Ai, que troço ruim, que agonia. Que agonia, que agonia. Tipo assim, uma agonia que não para, entende? Esse som. Ai, que susto. Ai, que susto. O que é que eu comprei essa janela? É, vamos lá O que eu tenho que ir para ali, que a velha louca está ali? O que eu tenho que ir para ali? Vamos lá Vamos lá Eu estou aqui na igreja dele, né? Onde é a igreja dele agora? Oi! Finally when the vers pass you by, come for your sunset... ...come for your sunset... Tchau, tchau. 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 Tá muito longe, velho. Tá muito longe. Quantas vezes eu morri nesse jogo? Ah, eu perdi a conta. Gente, essa velha não some não, pelo amor de Deus. Ah, eu perdi a vida. Ah, eu perdi a vida. Ah, eu perdi a vida. Ela não me viu? Sai! Sai, velho! Como é que eu me despiço? Eu não possuo cara de chuva. Como é que eu despiço essa velha louca? Mata logo! Vai! Mata logo! Eu sei onde está aqui! Essa é nova! Eu sei que tem pra onde... mas não tem como despistar essa velha! Olha! Ela está aqui! Em algum lugar! É nem em cima onde ela está! Ela está aqui na verdade! Ela vai vir aqui! Não! Volta logo! Volta logo! Volta logo! Vai vir aqui! 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 Quando ela me viu! Ai não! Chega! Não tenho curativo nem curativo mais cara! Vai vir aqui! Vlh! Não! Vlh! Vlh! Se o cara tá agulhando... Deixo, chega, chega! Deixo tudo pro próximo episódio, beleza? Inscreva-se no canal, valeu! Curte o vídeo, blá blá blá! Blá blá nas redes sociais! Falou! Tá me estressando já! Falou-se!